Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu quero começar esse vídeo com um recado para a TV Record. Vocês desmonetizaram e desqualificaram o meu vídeo aqui, anterior a esse. Esse aqui é o terceiro vídeo de hoje. Vocês fizeram isso no meu segundo vídeo, porque eu utilizei imagens da TV Justiça. Vocês disseram que as imagens da TV Justiça são da TV Record. Isso não é verdade, isso é desonesto. O que vocês fizeram com o meu trabalho é desonesto. A gente rala e rala para valer aqui todos os dias, que não é fácil. Hoje produzindo três vídeos para as pessoas que acompanham o meu trabalho. Aí vocês vão lá e desqualificam, vocês desqualificaram o canal no YouTube, dizendo que as imagens da TV Justiça são suas. Veja bem, Record, TV Record, presta atenção. As imagens da TV Justiça, elas podem serem utilizadas por fins jornalísticos, por qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão. Elas podem ser utilizadas, como é o nosso caso. Nós podemos utilizar. Vocês não são donos da TV Justiça. Não são donos dos direitos da TV Justiça. Aliás, não tem direito. O direito da TV Justiça é para o cidadão brasileiro. Então é uma sacanagem o que vocês fizeram, TV Record. E infelizmente não acontece nada, porque a pessoa fala assim, ah, peraí, quanto que vai fazer? Ah, 50 reais. Aí eu vou ter que mexer com advogado. Aí vai ser muito mais caro. O que eu vou receber de ressarcimento, não sei o quê. Só que eu quero fazer um apelo aos meus colegas, que estão aqui no YouTube trabalhando como a gente trabalha todo dia, como um dia como hoje, por exemplo, mais de 12 horas de trabalho, assistindo todo o processo desses três. Amanhã a gente vai colocar o vídeo sobre os advogados, assistindo essas questões todas aqui da TV, acompanhando jornalisticamente, anotando. Tudo aqui é anotado, ó. Tudo anotado e vai atrás e vem. Olha aqui, ó, dos dois lados. Aqui tem mais, ó. Tudo escrevendo, acompanhando. Folhas e folhas. E aí vai lá, TV Record, e tira aquilo que é nosso. E desqualifica o canal no YouTube. Sacanagem! Então eu quero fazer esse pedido mesmo aos nossos colegas. Se vocês estão passando por isso, vamos juntar aí, pô. Juntam uns 10 aí, sei lá quantos, e vamos processar a Record. Aí a gente divide o valor do advogado e pelo menos eles podem entender que eles não têm o direito de fazer isso com o nosso trabalho. Ferra o nosso canal. Nosso canal fica desqualificado no YouTube. A gente passa a ter um monte de problema na desonestidade. Até peço desculpas a vocês. Isso aí deixa a gente aborrecido, sabe? Puxa, como deixa? Não é fácil, gente. Porque a gente tá o dia todo. Aqui já são 9h40 quando eu tô gravando o último vídeo. Vai entrar tarde, vai ter pouca visualização, porque vídeo você tem que colocar no ar até no máximo 9 horas. Mas a gente tá aqui trabalhando, a gente quer conversar com você. Então peço desculpas mesmo, mas do fundo do meu coração me perdoa, porque olha, gente, é um trabalho prejudicado pela desonestidade, sabe? Mas enfim, vamos seguir. Vamos seguir, meu povo. Uf! Respira, Clayson! Uf! Uf! Isso não é jeito de respirar, pô. Você já deu like. Deu like, pelo menos, né? Pra eu ficar triste menos um pouco. Aliás, pra eu ficar feliz, né? Menos triste. Menos triste ou feliz, enfim. Deu like, se inscreva no canal. Eu vou presentear você hoje, antes de eu falar quem é esse personagem aqui que eu disse que você vai ficar chocado, chocada, se você não sabe quem é o personagem que foi preso, tá? Mas antes de eu trazer, eu vou colocar um vídeo que eu tenho certeza que você recebeu esse vídeo nas suas redes. Se você tá no WhatsApp, especialmente no WhatsApp da tia, da família, entendeu? Você recebeu esse WhatsApp, esse vídeo aqui. E é importante a gente colocar, porque é a cara de pau. é a popular cara de pau, tá? Eu vou trazer pra você. Deu like? Olha lá, hein? Ó, tô de olho. Não quer dar certo, né? Tô de olho. Tô de olho em você. Como é que chamava esse personagem? Era um personagem antigo. Eu vou lembrar ele. Se você lembrar, coloca aqui no comentário qual era o nome desse personagem que falava isso. Tô de olho. Vamos trazer o vídeo? Você viu esse vídeo. Eu tenho certeza. Se você não viu, você vai ver. Porque hoje eu recebi umas 10 vezes esse vídeo aqui. Vamos acompanhar aqui. É a Xeroca Roma. Tem o Sherlock Holmes. E tem a Xeroca Roma. Eu sei que a palavra não ficou boa. Que é a Xeroca Roma. Vamos acompanhar. Olha só. Agora, nesse exato momento, ele vai pegar algumas canetas que estão em cima da mesa. Ele olha pro lado, assustado. Assustado. O cara tá de boa lá, rapaz. Que assustado. Xeroca Roma. A Xeroca Roma. Ela leu pensando. Não, estou assustado. Você vai ver. Veja o vídeo até o final. Vamos lá. Pra ver se não tem ninguém olhando. Reparem câmera lenta. Não tem ninguém olhando. Tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando, comadre. São canetas. Não, não. Olha aqui. Não são canetas não, tá? Mas eu vou explicar daqui a pouco. E ele se faz a vida de bom samaritano e simpatizante e cumprimenta algumas pessoas. Mas ele está focado nas canetas. Ele quer levar essas canetas pra casa. E ele segue em direção da sua comparsa. Comparsa! Ele chega e... A Xeroca Roma. Ele chega e a comparsa. É a comparsa. Está esperando o órgão próximo. Nesse exato momento, ele entrega as canetas na mão da comparsa. E a comparsa coloca dentro da bolsa. Você queria que ela colocasse em algum outro lugar. Eu sei disso. Eu sei disso. Você queria que ela enfiasse essas canetas aí na orelha. Pra coçar a orelha. Pra coçar a orelha. Ela tenta ludibriar alguém que está próximo pra que a pessoa não perceba. Ela fez o furto. Ela já estava apontando antes. Como é que ela está querendo ludibriar? Se ela já estava apontando antes, estava conversando com o Lula antes. Então não é bem assim não, comadre. A Xeroca Roma aqui está... Está forte, hein? Eu parei em câmera lenta. Entregou. Colocou dentro da bolsa. Incrível, né? Você acabou de presenciar um furto de um ex-condenado bandido que roubou bilhões do Brasil. Um furto de canetas. Nossa! Roubou bilhões. Bilhões. Roubou bilhões. É o furto. A Xeroca Roma. É um furto. Deixa eu explicar uma questão importante pra você, tá? Vou trazer pra você essa foto. Tá aqui do lado. Essa foto é a foto dos lá... Não são canetas. São lápis. São lápis. E esses lápis que você está vendo aí, eles foram entregues pra todas as pessoas que estavam lá. Todos. Se você olhar na mão, em câmera lenta. Olha em câmera lenta. Se você olhar, você vai ver que exatamente são esses lápis aí que estão aqui, né? Que foram entregues pra todos. Todos. Uns gravetos que eu achei até bonito. e eu acho bonito. Eu teria esses lápis aí, né? Mas é um presente pra todo mundo que estava lá. E, veja bem, sabe, é de uma desonestidade, de uma canalice que não tem tamanho. Não, sabe, não tem limite. Ele ganhou dois gravetos em forma de lápis, aí já virou caneta, né? Será que é a Monte Branco? As canetas da Monte Branco? Será que essas canetas são cravejadas de diamantes? Será que foi algum príncipe da Arábia Saudita? Olha aí. É isso aí que você está vendo. E aí, não, é furto. Furtou. É complicado. O Bolsominion é um sujeito complicado. Ah, roubou bilhões. Onde é que estão esses bilhões? Cadê os bilhões? Então, é muito difícil, gente. Ao passo que o cara que eles defendem, olha, você lembra aquela imagem que ele foi cumprimentar e aí sim, escondido, sem ninguém ver, num cumprimento, pegou esse objeto que ninguém, até hoje, ninguém explicou que objeto é esse. Se o Bolsonaro não devesse nada, ele ia falar, não, isso aí é uma coisa qualquer. Está brilhante, parece um objeto de ouro, mas não é. É, sei lá, o que é isso aí. Entende? Então, é complicado, é muito complicado. Mas vamos falar da Damara? Vamos falar da Damara? Se você vê esse vídeo aí nas suas redes, compartilha lá, tá? Se você vê o pessoal divulgando aí essa porcaria, essa mentira, aí você coloca lá pra eles verem o que é, na verdade, as canetas, as canetas que é Xeroca Roma, que na verdade tem essa mulher aí narrando, mas são vários narrando, tem homens também e tudo mais. Eles copiam o mesmo texto e aí colocam várias vozes. Damara. Ministério Público pede que Damaris Alves e União indenizem população do Marajó em 5 milhões de reais e se retratem por divulgação de informação falsa ou informações falsas. Isso aqui é o site do Ministério Público Federal, tá, gente? Importante colocar aqui. E tem uma questão aqui, né? Olha só. Dano moral coletivo e dano social. Segundo a ação, além de não contribuírem em nada, as reiteradas desinformações discriminatórias divulgadas por uma alta autoridade da Administração Pública Federal reforçam estereótipos e estigmas históricos. De acordo com os procuradores, esse tipo de informação falsa confunde a sociedade, prejudica a execução de políticas públicas sérias e comprometidas com a melhoria das condições sociais da população do Marajó, causando danos sociais e extra-patrimoniais aos moradores da região. Você sabe que a União é o governo Lula que recebeu essa herança maldita da Damara. é o governo Lula que cobraram a Damara. Fala, não, mas peraí, eu vou ter que pagar um troço que você inventou no governo Bolsonaro e nós é que vamos ter que pagar o pato? Como é que fica, Damara? Ela vai ter que pagar pelo menos dois milhões e meio. Por quê? Porque falou aquela história absurda que depois ela disse que era uma coisa que ela tinha ouvido falar, que ela não tinha certeza. Fala aquilo dentro de uma igreja, na frente de crianças e fala que tinham essa situação de, nem vou repetir, mas você sabe, aquela coisa de tirar os dentes das crianças para aquela finalidade sexual, enfim, que é uma baixaria dessa mulher. Você sabe o que tem na cabeça dessa mulher. Mas por que eu estou falando da Damara? Por que, Clayson? Mas o que tem a ver? Porque essa notícia é de agora, mas a notícia de hoje também tem uma ligação com ela, que é o nosso personagem lá da miniatura, da nossa thumbnail. Blogueiro condenado por bomba no aeroporto de Brasília é preso no Paraguai. Wellington Macedo de Souza trabalhou como assessor em Ministério de Damares. Ai! Ai, ai! Ufa! Ele foi condenado a seis anos de prisão por participação em tentativa de atentado à bomba na capital. Ficou pequeno pra ele, né? Seis anos de prisão. Sujeito na véspera do Natal. Olha só. Ele tentou explodir um aeroporto em Brasília na véspera do Natal. Imagina se esse cara consegue. Imagina se eles conseguissem realmente explodir aquele caminhão de combustível. Seria uma tragédia, uma catástrofe descomunal. Nós estamos falando da possibilidade da morte de muitas pessoas. então é complicado, sabe? Você vê esse sujeito. E aí você vê um cara que, olha aqui a informação, ó. Macedo foi assessor do Ministério de Damares Alves. Ele foi assessor da Diretoria de Promoção e Fortalecimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que era chefiado pela atual senadora Damares Alves. Segundo a tabela de remuneração de cargos comissionados do governo federal e a remuneração dele, olha a remuneração, gente. Mais de 10 mil reais. 10 mil reais. Ah, Cláudio, isso é pouco. Eu não sei. Você, a gente sabe que tem dinheiro, gente que tem dinheiro aqui, que acompanha, rico, tá tudo certo você. Mas 10 mil reais por mês, mais de 10 mil reais por mês, gente. E aí esse sujeito de confiança total da Damares queria explodir Brasília. Explodiu, o aeroporto de Brasília. O que você pensa a respeito disso, hein? Coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça de colocar o seu comentário. Dê o like no vídeo também, dê essa força pra gente, se inscreva no canal. E a gente sempre pede pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que ajudem o nosso trabalho. Você pode ajudar sendo membro do nosso canal e também membro do nosso apoia-se. São as formas que você tem de nos ajudar. Você pode também nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. A gente sempre pede pras pessoas pessoas que chegam no final dos vídeos porque a gente sabe que são pessoas que estão atentas às informações que a gente passa aqui. E você sabe da importância das informações. Todos os dias desmentindo a extrema direita, trazendo pra você as informações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E é importante a sua ajuda. mas é só se você puder e se você quiser. Tá bom? Olha, daqui a pouco a gente tem um vídeo especial sobre o que aconteceu no julgamento de hoje dos três terroristas que foram julgados hoje. Mas é daqui a pouco. A gente volta já. A gente volta já.